Nós vamos agora para mais uma parte do nosso estudo, mais uma reflexão sobre esses diferentes estados da alma na reeticidade. Os Espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que eles cumprem a realizar. Para atingir a perfeição, quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem a um estado de puros Espíritos. Então aqui nós estamos mostrando que determinados Espíritos estão trafegando pelos planetas, passando, aí já são Espíritos que vêm de um planeta A para o planeta B, e ali no planeta B vão passar por um processo evolutivo para se melhorarem, e aí vão para um planeta C, num sentido crescente de aperfeiçoamento. Mas também existem os Espíritos que quanto o planeta X, vamos chamar de planeta Z, que entra no estado evolutivo que o planeta atingiu, então os bons ficam, melhores chegam, e os piores, tchau, tem que sair. Então Espíritos que querem pensar em guerra, que querem pensar em dominação, ambiciosos, que querem todo o dinheiro do mundo para eles, não terão mais espaço na Terra dentro do processo de regeneração, quando nós ensinamos os Espíritos que na regeneração reina a consciência cristã. Ah, mas existe um Jesus para cada planeta? Lógico, cada planeta tem o seu Jesus, cada sistema planetário tem o seu Cristo, e Deus gerencia tudo isso. Opa! Deus, Cristo e Jesus são entidades diferentes? Lógico que sim, são funções diferentes. E nós estamos muito longe deles. Precisamos aprender a nos aperfeiçoar, aprendermos a amar muito para nos aproximarmos desses seres angélicos. Então, vamos começar a refletir. Nós reencarnamos no mundo proporcional as nossas condições evolutivas e as nossas necessidades de aprendizado. Quem está passando, quem reencarna, por exemplo, na África, está precisando aprender a lidar com as mais variadas adversidades. A falta de água, a falta de alimentação, a falta de moradia, a falta e faltas e faltas. Quem nasce nos Estados Unidos está lá para aprender a ser solidário, porque eles têm muitas posses, normalmente, pelo que passam para a gente, têm muitas farturas, muitas possibilidades, casas muito chiques, eles têm que aprender a desenvolver a solidariedade. E aí é mais perigoso, porque se você não desenvolve a solidariedade, você entra no egoísmo. E entrar no egoísmo significa ter que reparar. Bom, passado isso, nós vamos deparar, então, com uma outra situação. Aqueles que reencarnam, por exemplo, na Europa, vasta experiência de vida do continente em si, das pessoas que estão ali, passaram por várias guerras, por vários conflitos, e, paradoxalmente, ainda pensam em guerra, ainda pensam em conflito. Certa vez, eu lendo uma matéria sobre uma exposição de equipamentos militares que teve na América do Sul, e eles estavam, quem estava expondo as armas, falando sobre como se defender dos seus inimigos, dos seus vizinhos. E aí, tinha vários militares das Américas, da América do Sul toda, não, mas nós não vemos, não, uns aos outros como inimigos, não. Então, nosso momento é só para defender as instituições, caso o povo se rebele. Mas, me expliquem, vocês não têm medo, por exemplo, do Brasil querer invadir vocês? Não, a gente não tem medo disso. A gente nem se preocupa com isso, até porque se ele resolver invadir, olha o tamanho dele, olha o nosso. A gente aprendeu a conviver em paz. Olha que maravilha, gente, nós estamos num continente que consideram todos nós como amigos, como irmãos. Isso é maravilhoso. Então, nós já somos um continente que aprendemos a conviver fraternalmente. Lógico que a gente tem as nossas picuinhas com os argentinos, os argentinos têm as picuinhas deles com a gente, os chilenos também têm as suas picuinhas conosco, principalmente quando se trata de futebol. Mas é só ali, brigou, gozou um da cara do outro, zumbou um da cara do outro, acabou. Vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um sorvete, cada um com suas tendências, né? Eu, principalmente, não tomo nem sorvete nem cerveja, porque eu sei que faz mal para a saúde, mas cada um tem seus gostos. Ou seja, vamos para a confraternização, vamos nos confraternizar agora, vamos bater um papo, vamos interagir. Nós, latinos, americanos, a gente gosta de sentar numa mesa, comendo ou bebendo para poder conversar. É isso que a gente faz. Isso já é um processo de entendimento, de crescimento espiritual. O outro não é nosso adversário, o outro não é nosso inimigo. São nossos parceiros, são nossos vizinhos, são nossos amigos, são nossos irmãos. Isso é importante a gente entender. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriado, adiantamento que já conquistaram. Eles, uma com recompensa, ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo, ou prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz, do que aquele em que se vê impedidos de voltar quando obstinam no mal. Meus irmãos, refletam nisso. Os Espíritos migram pelos espaços. Os Espíritos procuram buscar os planetas necessários do seu processo evolutivo. Os Espíritos procuram ir onde se faz necessário o seu processo evolutivo. Os Espíritos. Mas tem, logicamente, seres superiores que gerenciam tudo isso. Tem os Jesus de cada planeta. Tem o Cristo solar. É solar. Tem o Cristo do sistema planetário geral. Uma inteligência que nós não temos nem como mencionar, mensurar, que gerencia todo um conjunto de planetas. A gente não consegue nem entender Jesus que gerencia a Terra. Então, vamos tentar entender que é importante nós sermos bons. É importante nós melhorarmos-nos intimamente. Melhorarmos-nos moralmente. Disciplinarmos-nos sexualmente. Para que nós possamos entrar num processo de regeneração do Espírito. Crescendo para Deus. Buscando podar nossas arestas, nossas tendências materialistas, nossas tendências de fazer picuinhos uns com os outros. E sermos melhores. E crescermos. Para a luz que o Pai envia para todos nós. Deus é um Pai infinitamente misericordioso. É um Pai de eterna bondade, de eterna sabedoria. Que ama todos os seus filhos incondicionalmente. Criou leis tão sábias. Que nós temos que caminhar. Seguindo passo a passo a nossa evolução. Segundo as suas leis. Mas se soubermos aproveitar as lições em cada oportunidade. Crescemos para o Pai. E poderemos então desfrutarmos da possibilidade de visitarmos planetas mais felizes. Podemos desfrutar da possibilidade de irmos em planetas infelizes. Ajudar nossos amigos que estão lá. É mais responsabilidade. A partir do momento que fostes iluminados. Suportais grandes provas e tribulações. Disse-nos Paulo. Então. Nós precisamos compreender. Que temos que nos melhorar. Para melhor servir. A comunidade. No mundo físico. Quando aqui estamos encarnados. E no mundo espiritual. Quando para lá retornarmos. E para permanecermos na terra. Que o planeta todo já passa por um estado de evolução tecnológica importante. Só aqueles que já entendem que tem que conviver como irmãos. Caso contrário. Vão ter que ir para planetas inferiores. Para mundos inferiores. Onde haverá choro e ranger de dentes. Como já deixou claro Jesus. Uma pessoa. Que toma ações. Para prejudicar toda uma nação. Na base de calúnias. De invenções. E todas as coisas mais absurdas possíveis. Apenas para satisfazer o próprio ego. Que existe aos milhares aí pelo mundo afora. Certamente. Saberá o preço que vai pagar. Ao desencarnar. Ao ter que ir para planetas de extrema dor. De extremo sofrimento. E logicamente. Aqueles que trabalharam pelo bem da coletividade. Que ajudaram a coletividade a se estabelecer. E a se melhorar como seres humanos. Colherão. Os doces frutos. Da árvore da vida. Reflitam. Reflitam. É conferida. A esse exército. Com justiça. Disse um grande líder. Líder mundial da atualidade. Não existe democracia sem cumprimento da lei. O repórter falou. Mas se você tentar fazer cumprir a lei. Você pode se tornar um ditador. Não. As pessoas da lei foram treinadas. Para fazer obedecer a lei. E o meu povo é educado. Para compreender a necessidade. De respeitar as leis. Conseguimos a perfeição. Estamos longe ainda. Mas demos o primeiro passo. Mais ou menos. As palavras dele foram um pouco diferentes. Mas é por aí que a gente tem que procurar entender. Então a autoridade merece respeito de todos. Porque somente. Ao mérito é conferido. E você exerce sempre com justiça. Sabedoria. Amor. Se você ama seu filho. Você não deixa ele fazer qualquer coisa. Você orienta o caminho dele. Olha meu filho por aqui. Você não vai não. Vai ficar sem o tablet essa semana. Mas sem o tablet. Mas sem o tablet. As crianças ficam tordoadas. Quando você fala que vai tirar o tablet. Mas eles tem que entender. Que existe um limite. Estabelecido por nós. Pelos pais. E que eles tem que saber obedecer. O homem não procura levar-se acima do homem. Mas acima de si mesmo. Aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. Não lhe constituindo um tormento esse desejo. Porém uma ambição nobre. Que o induz a estudar com a dor. Para os igualar. Ou seja. Se você está numa situação. Que precisa crescer espiritualmente. Você tem que se postar. Na condição de um aprendiz. Que busca a sua evolução. Que busca o seu aperfeiçoamento. Que busca o seu crescimento. Não adianta nós queremos conquistar o mundo. E perder a alma. E não adianta conquistar a alma e perder o mundo. O caminho do meio. O caminho do equilíbrio. O mais correto. Faça o que você dê conta. Mas procure se aperfeiçoar. E aí eu dou um exemplo clássico. O jovem que entrar para a faculdade. Como que ele vai fazer? Vai estudar arduamente. Para passar no vestibular. Ou para passar no Enem. Não é assim? Aí ele terminou a faculdade. Aí tem um emprego. E quer um concurso. Ele vai ter que estudar. Estudar. E estudar. Renunciar. Renunciar. E estudar. Para tentar passar naquele concurso. Porque com menos de dois anos de estudo. Para um concurso. Você não vai passar com facilidade. A menos que você seja um gênio. Ou seja uma área que você domina. Mas normal. É que você estude por dois anos. Então. E tem que estudar de verdade. E muito. Isso gente. Nós precisamos compreender. É assim que nós vamos entender. Que nós melhorando-nos nós mesmos. Melhoraremos o mundo que nós temos ao nosso redor. Trabalhemos pois. Pelo nosso aperfeiçoamento. Trabalhemos pois. Pela nossa melhoria. E busquemos. Sermos realmente melhores. Porque é isso que vai fazer com que a Terra seja um planeta melhor. Quanto os homens que aqui habitarem forem melhor. Que está em 1019 do livro dos Espíritos. Lá. Todos os sentimentos. Delicados e elevados da natureza humana. Se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios. Os mesquinhos e ciúmes. As baixas cobiças da inveja. Os laços de amor e fraternidade. Prendem uns aos outros. Todos os homens. Ajudando os mais fortes aos mais fracos. É o que nós temos que aprender a fazer. É aquilo que Jesus mostrou para nós. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus. Seja o servo de todos. Você está sendo o servo de todos? Ou você é aquela pessoa que termina de comer. Deixa o prato sobre a mesa. E não leva para. No mínimo. Leva para a pia. Um pouquinho. Um passo mais a frente. Você já lava o seu prato. E um passo mais a frente. Você já ajuda. Em outros serviços da sua casa. É questão de nós buscarmos a nossa evolução. O nosso entendimento de espíritos. Que buscam ser superiores. Não os outros. Mas a nós mesmos. Vencemos o nosso eu de ontem. Para termos o melhor eu hoje. E sermos ainda melhores amanhã. Trabalhamos nesse sentido. Busquemos esse aperfeiçoamento. Possuem bens. Em maior ou menor quantidade. Conforme eu tenho adquirido. Mais ou menos. Por meio de inteligência. Ninguém todavia sofre. Por lhe faltar o necessário. Uma vez que. Ninguém se acha em expiação. Numa palavra. O mal nesses mundos. Inexiste. A inexistência do mal. Hoje na terra. Seria talvez. Fazer com que o egoísmo de alguns. Se tornasse maior. Então nós colocamos a balança. Entre o bem e o mal. Para fazermos a nossa reflexão. Certa vez. Eu li uma matéria. Num jornal. Onde que as pessoas. Uma determinada pessoa. Dizia. Que 10% do mundo. Iria ficar sempre abaixo da miséria. Mais 10% na miséria. Mais 10% um pouquinho melhor. Mantendo 30% das pessoas. Na pobreza. E o resto. Iria ter lá. O seu conforto. Mas. Em torno de 15%. Teria todos os bens. Eu falei. Meu Deus. Que falta faz entender o processo evolutivo. Não só material. Mas também intelectual. Quantos bilhões. Bilhões e bilhões. Se gastam. De dinheiro. Vamos dizer assim. Para não citar. O nome de uma moeda. Aqui ou ali. Mas quanto bilhões e bilhões de dinheiro se gasta. Para fazer uma guerra. Para matar pessoas. Cadê a diplomacia? Cadê o diálogo? Cada um com o seu cada um. Mas vão responder. E para os fatos. Pelo aquilo que fazem. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. Essa mensagem de Jesus. Deixa bem claro. Que nos mundos superiores. O amor. Tal qual Jesus nos amou. É o que prevalece. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores. Nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior. Com relação aos que lhes estão acima ou abaixo. Na escala progressiva. Então dentro do sistema solar. Tem planetas que são. Superiores e inferiores. Ética e moralmente. Uns aos outros. Mas ainda são inferiores. Qualquer planeta do sistema solar. Ainda é inferior. A um planeta qualquer que seja. Do sistema de Aldebaran. Provavelmente. Porque se Aldebaran. É uma estrela bem maior que o Sol. Está bem mais velha. Bem mais para dentro da galáxia. Então ela deve. Se a Terra. O sistema solar vai ter em torno de 5 bilhões de anos. Lá provavelmente tenha 10 bilhões de anos. Olha a diferença. Ou vamos dizer que tenha 6 bilhões. 1 bilhão a mais de anos. É muita coisa. Embora astronomicamente falando. Não é quase nada. Evolutivamente falando para seres humanos. É muito diferente. Reflitamos então. Nessa situação. A relatividade da evolução. Na Terra. Na psicosfera da Terra. Na psicosfera intraterrestre. E principalmente. Em nossos sentimentos. Voltou. Então. Então. Reflitamos. Anjos. Irradiam luz para a Terra. Absorva. Busca sua evolução. Busca seu crescimento. Busca sua evolução. Busca sua evolução.